A sessão especial aconteceu no plenário Osni Regis e celebrou os 15 anos de fundação da TV Legislativa do Parlamento Catarinense. Participaram do evento deputados, autoridades civis e militares, servidores, ex-presidentes da LESC, ex-diretores e coordenadores, além de funcionários que contribuíram com a criação da TV na Assembleia Legislativa, que durante estes anos de trabalho se consolidou como um importante veículo de comunicação na divulgação das atividades do Legislativo. Instalamos a TV, começamos a operar com uma equipe muito pequena e hoje está aí, para o orgulho de todos, é meio pai dessa criança que está chegando aos 15 anos. Durante a sessão, foi apresentado também um vídeo institucional que contou um pouco da trajetória e da programação da TVA. E agora também em canal aberto. Nesses 15 anos, nós evoluímos muito, a TVA prestou um trabalho para a sociedade catarinense, principalmente nos municípios que ela atinge, que ela chegou com o seu sinal, para que o povo catarinense tenha noção do que é o Parlamento catarinense. A necessidade de que ela se torne também cada vez mais forte e mais aberta, mais acessível à maioria da população, para que o povo catarinense efetivamente possa acompanhar o trabalho legislativo de forma mais continuada, mais no dia a dia e não apenas em circunstâncias especiais. Através das parcerias feitas com outros poderes, assim como as câmaras de vereadores dos municípios, também permite ampliar esse trabalho do legislativo no âmbito dos municípios. Por isso, eu acho importante, porque acaba levando informação através dessa comunicação ampliada que a TVA propicia. A TVA foi criada oficialmente no dia 25 de outubro de 1999. No início, contava com uma equipe pequena e com equipamentos alugados. Os programas foram implantados aos poucos, como fala deputado, que permanece até hoje na programação como um canal aberto para a opinião dos parlamentares. Uma ideia que não foi só minha, mas o desejo de muitos deputados, mas especialmente do corpo técnico da casa, que veio a brecha legal ao ser permitido que os poderes legislativos tivessem o canal junto às TVs fechadas. E daquele momento histórico em que conseguimos juntar tecnologia catarinense, mais a vontade de alguns servidores e também o apoio, claro, da mesa diretora, os deputados, e construir a nossa TVA. Foi um marco, um divisor de águas. A Assembleia Legislativa mudou completamente a partir do momento que chegou a TVA. As transmissões começaram a ser feitas das sessões e de todos os eventos da Assembleia. A Assembleia se mostrou de forma mais aberta para a sociedade. A TVA fez parte do processo de transparência e, por isso, temos muito a comemorar. A participação não só da TV, mas de todo o sistema de comunicação, principalmente a TV, que é o grande veículo de mídia, de massa, é muito importante, principalmente na transparência do trabalho do parlamentar aqui. Está de parabéns a televisão aqui da Alesc, porque são 15 anos e quando se faz 15 anos se debuta, então estamos debutando muito bem, de forma digital, é bem avançado o processo tecnológico e também dos profissionais. Atualmente, a TVA conta com 14 programas, exibe três telejornais diários ao vivo, transmite as sessões, reuniões das comissões e produz reportagens em todo o estado. Com transmissão via TV a cabo, internet e TV digital abertas. A TVA é uma emissora que começou com gravações, hoje são várias transmissões ao vivo, que permite que o telespectador tenha total acesso à informação fornecida pelo parlamentar que ele mesmo elegeu. Então é um momento de celebração, de comemoração, não só do parlamento catarinense, mas, sobretudo, da população catarinense. 15 anos nos impõe maturidade, nos impõe já uma vivência importante, nos dá um sentimento bastante importante de que cumprimos as nossas missões, visões e valores, que, em última instância, é levarmos os trabalhos legislativos, o que acontece dentro dessa casa, para onde necessariamente precisa chegar, que é junto ao cidadão catarinense. Durante a sessão especial, comemorativa aos 15 anos da TVA, várias personalidades foram homenageadas, em um reconhecimento do parlamento aos profissionais e autoridades que trabalharam e se dedicaram na consolidação deste relevante meio de comunicação. 15 anos de consolidação, de transparência, de prestação de serviços à comunidade, de inclusão, de permissão, que o cidadão que elege os seus representantes possa acompanhar o dia a dia, saber o que cada um está fazendo com o voto que recebeu, e a TV Assembleia cumpre com o seu papel. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romildo Titon, do PMDB, também destacou o trabalho realizado pela TVA, parabenizando a todos que participaram e participam deste importante canal de comunicação do parlamento catarinense. A oportunidade que nós temos de fazer esta homenagem à TVA, dos seus 15 anos da existência aqui dentro da Assembleia Legislativa, que tem prestado um grande serviço à sociedade catarinense, oportunizando para que os deputados possam fazer o seu trabalho com mais transparência e a sociedade possa acompanhar de perto aquilo que se desenvolve aqui dentro do Poder Legislativo catarinense. A Assembleia do país a pôr fim ao voto secreto.